Bom, gente, hoje eu vou contar pra vocês a história do demônio do poço. Nunca se sabe se é um demônio ou não, tá? Isso aí é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo discute, mas não se sabe ao certo se é um demônio ou o que é que tem dentro destes poços. Já fiz um vídeo falando que ia comentar a respeito desse trabalho que estou fazendo hoje. Mas o que é o demônio do poço? Quando eu tinha mais ou menos uns, acho que uns, era muito jovem, uns 10, 12, sei lá, não sei exatamente a data. Tinha uma senhora que ela já era, na época ela já tinha uns 45, 46, 7 anos, 47, 48, ela era bem velha já, claro que não era bem velha. Pra mim que tinha 10, 12, ela era bem velha, mas hoje tem 57, acho que ela era uma gatinha, se tu quer saber. Mas ela tinha lá seus 40 e poucos, quase 50 anos, ou até tinha mais, não sei. E ela tinha vindo de um outro estado, e lá de onde ela veio, eu não tenho a caneca aqui que ela me deu de presente, quando eu tinha, não é a mesma, mas é do mesmo tipo, é uma caneca, eu tomava café preto com ela, quando eu tinha, eu conheço ela desde que eu nasci, né? Mas ela contou essas histórias depois, mas fazem parte do meu passado, essas histórias. E ela contava que da cidade que ela veio, que eu não sei exatamente que cidade é, eu sei quem é em Santa Catarina, tinha uma senhora lá, que eles consideravam ela uma bruxa, e que ela era muito velha, e que todos os amigos delas iam morrendo, iam morrendo, e ela não morria nunca. E diziam que era porque ela tinha um demônio dentro de um poço, e que ela ofertava a vida de outras pessoas. Mas não que ela fizesse um sacrifício, não, não. Ela simplesmente ofertava a vida de uma pessoa, chegava lá e falava com o poço, segundo essa senhora me contava. Essas histórias que a gente conta em redor de fogueira e beira de praia, porque essa senhora morava, essa senhora que me contou a história, ela morava, não posso dizer qual praia era, mas era uma praia aqui no litoral do Rio Grande do Sul, a família dela ficou muito rica, muito, muito rica, muito rica. E moravam num casebra de madeira, mas um casebra de madeira de chão batido, tá? Chegaram na cidade, moraram num casebra de madeira de chão batido. Quando eu tinha 26, 27 anos, eles eram proprietários de 32 imóveis. De onde eu conto essa história pra vocês também, de onde é que saiu isso? Onde é que saiu tamanha fortuna, né? Fora que existia dinheiro, dinheiro tinha muito. Hoje não sei, hoje já faleceu, claro, né? Mas os filhos ainda vivem muito bem, né? Do dinheiro que essa gente deixou. Depois de muito tempo, uma religiosa, que não sabia que tinha essa história do poço, seria uma história que era coisa de infância, né? Muito tempo depois, eu já adulto, já envolvido com rituais, já envolvido com religião, uma pessoa me chamou e disse, olha, eu precisava ir no poço lá do... Esse poço fica nas missões. E ele disse, tu sabe o endereço lá? Eu não sabia nem do que o cara tava falando, né? Eu digo, cara, não sei de poço nenhum, não sei nem do que que tá falando. Ele disse, tu nunca foi no poço das missões com a fulana? Não, eu nunca fui. Não sei nem do que é que tu tá falando. Ele não tocou mais no assunto. Nunca mais tocou no assunto. E eu, na hora, não associei a história do poço que tinha me contado na infância, eu fui lembrar disso. Há oito anos atrás, mais ou menos. Foi quando eu fui associar. Por que um outro religioso? Um outro religioso? Me disse, eu tenho uma coisa pra ti. Vou te contar uma história. Preciso que tu vá comigo fazer uma oferenda. E eu digo, não, sem problema. Diz ele, só que o que eu vou te contar e o que eu vou te mostrar é algo que tu não pode mostrar pra ninguém. Talvez um dia tu vá precisar. Com certeza tu vai precisar. E nós fomos até uma fazenda e lá tinha um poço. E ali que eu fui entender de que poço é que eles tanto falavam. o ritual do poço era uma troca. A história que eu havia escutado na minha infância, ela não fazia muito sentido e nem era igual. Pelo menos, aquela coisa de contar um pro outro. Então não era igual. Não sei se funcionava da mesma forma. A história que eu sei é desse poço que fica próximo a Porto Alegre. Esse eu sei a história toda. Do poço que tem nas missões, porque a pessoa que me levou do poço, esse que fica aqui próximo a Porto Alegre, esse sabia do poço das missões. Esse já tinha ido até o poço das missões. Que ficava lá na região missioneira. Ele conhecia. Só que por um acaso ele descobre um outro poço. Porque ele era um religioso e foi procurado por uma pessoa. porque estava morrendo o gado de uma fazenda. E aí é que ele descobre que existe um outro poço. Eu não sei se o poço das missões ainda existe. Não sei. Porque a religiosa que usava esse poço já faleceu. Segundo o que a gente fez lá, era simples. Segundo a tradição, isso é uma tradição, a gente não sabe, a gente sabe que funciona, mas não sabe por que funciona nem o que tem dentro do poço. A gente fala do demônio do poço por forma de falar. Mas ninguém sabe o que tem dentro do poço. A coisa funciona da seguinte forma. Uma vez por ano, esse religioso vai até esse poço. Lá ele escreve três nomes num papel e joga dentro do poço. Desses três nomes, alguém vai. Segundo ele mesmo, e segundo, eu fiquei sabendo, porque eu vi alguns nomes, sempre alguém vai. a base desse ritual que se você me perguntar pra quem é feito, a gente não sabe. Nem eu, nem ele. A gente não sabe. A gente sabe que funciona. E se funciona, pouco me importa pra quem é. Só que só pode ser feito, pelo menos foi o que foi passado pra ele, por pessoas com mais de 65 anos. E os nomes jogados pra dentro do poço tem que ser de pessoas que você conhece e que tenham menos de 50. Ou seja, os nomes jogados naquele poço te trarão um ano de vida. uma daquelas pessoas, um daqueles nomes irá falecer no ano seguinte e te dará mais um ano de vida. Como isso começou? Bom, isso eu conto num outro vídeo. mas uma garantia eu tenho. Eu já tô com 57. O meu nome não vai mais pra dentro do poço. Tem muita gente que o nome foi pra dentro do poço. Eu tô rindo, mas é sério. Tem muita gente que o nome foi pra dentro do poço e os que foram pra dentro do poço. Dos três, claro, salvam-se dois, mas chega a ser uma coisa estranha porque tu tem que conhecer a pessoa que tu vai mandar pra dentro do poço. Por exemplo, se eu tivesse se eu tivesse que fazer e eu não sei talvez seja a tradição, talvez seja a lenda, talvez essa questão da idade seja uma coisa que os religiosos passaram um pro outro, talvez se eu chegar lá com a minha idade e fizer, talvez funcione. Não sei. Talvez se jogarem o meu nome pra lá, talvez eu vá. Não se tem essa garantia. Se tem essa tradição de se colocar o nome de alguém com menos de 50 anos, 45 anos, geralmente até os 45 anos. Então aquela pessoa que vai lá fazer o ritual, ela entrega alguém que ela conhece. E é aí que está o grande dilema. Você, se tivesse acesso a esse poço por um ano de vida, você teria três pessoas que você colocaria dentro desse poço? Meu abraço a todos vocês. E eu venho contar a história de como a história começou. Um abraço. Tchau.